Caralho, vai DJ Turin, tá ligado? Difícil de peitar mulher, mano! Fitei compromisso comigo, já aviso não vacila Turinzinho, bebê Também, 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 também tem mulher fodida Também, 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 também tem mulher fodida Também, 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 também tem mulher fodida Não adianta tu escapar, você tá na minha mira Vai socar na vagina, vem, vem, vai socar na vagina, vem Vem, vem, vem meter na vagina, vem, vem, vem socar na vagina Vem, vem, vem meter na vagina, vem, vem, vem socar na vagina Também, 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 também tem mulher podida DJ Turing que tá tocando, aperta o play e começa a jogar Também tem mulher podida Também tem mulher podida Se tem compromisso comigo, já aviso não vacila Se tem compromisso comigo, já aviso não vacila Também, 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 também tem mulher podida Também, 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 também tem mulher podida Também, 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 também tem mulher podida Não adianta tu escapar, você tá na minha mira Vai socar na vagina, vem, vem, vai socar na vagina Vem, vem, vem meter na vagina, vem, vem, vem socar na vagina Vem, vem, vem meter na vagina, vem, vem, vem socar na vagina Também, 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 também tem mulher podida DJ Turing que tá tocando, aperta o play e começa a jogar Também tem mulher podida Turing chegou, bebê Turing que tá tocando Turing que tá tocando